Oi galera, hoje vou fazer hotelzinho para os insetos, velha sanitária. Joaninha! Vou usar esse material, sambu de milho, bambu, cano, ité e cola, madeira com furo, terra, cola e colher para mexer e a casinha. Vou colocar cola até dar o ponto. Pode colocar um pouco de água. Agora vou misturar. Misturar até misturando. Misturar tudo. Ficou assim com cinquenta. Agora vou colocar aqui para colar. Gente, vou pegar a vasilha, acelerando o vídeo para não ficar longo. Espada no fundo, para colar o tubinho e todas as peças. Para formar um hotelzinho para os insetos do bem. Vou colocar todas as peças, caixá, todas aí dentro. O nome da abelha solitária é egocine. É bota o ovo, deixa comida, depois morre. É abelha, puliriza e orquídeo. Os insetos vão fazer sua casinha neste buraquinho. Use a sua criatividade. Agora vou colocar o último bambu. Olha que legal. Enfeita a casa. Olha como ficou. Você gostaram? Ficou assim. Abelha solitária, puliriza a flor orquídea. Ele era verde e azul. Parece mosca. Não é. Os insetos vêm. Depois eu vou te mostrar com o que é. É muito legal. Não. Faz você em casa. Escreve no canal. Dá joinha. Dá sininho. Compartilhe com seus amigos. Faz comentários. Você gostou? Gostou? Vou colocar aqui. Foi legal. Tchau. Tchau. Tchau.